Pessoal seja bem vindo mais uma vez ao nosso canal, vamos fazer um vídeo breve aqui para quem utiliza muito a serra circular manual, quer seja dessa marca ou de qualquer outra marca, faz muito a para de pranchão, então a gente vai fazer um gabaritinho aqui que vai facilitar muito a vida de quem usa essa serra aqui, a gente como aqui na marcenaria a gente gosta bastante de ter uns gabaritos para facilitar a vida, vai ser um gabarito de apara, vamos dizer assim, então pessoal é o seguinte, coisa muito simples, vamos utilizar retalhos de MDF, não necessariamente precisa ser já cortado desse jeito, pode ser um MDF quadrado, de qualquer tamanho que você precise do gabarito, eu estou, já está nesse formato aqui, que eu tinha esse retalho, mas o gabarito é aproximadamente nesse formato, vou utilizar MDF de 6mm, eu vou explicar mais para o final do vídeo porque eu vou utilizar o de 6mm, mas pode ser utilizar também o de 15mm, eu vou explicar porque daqui a pouco. aqui pessoal, muito simples, nós vamos usar como materiais restos, restos de MDF, parafusadeiras, alguns parafusos, esquadro e a serra circular para a gente fazer um corte aqui. Bom pessoal, aqui na etapa de marcação do nosso gabarito, nosso gabarito vai ter mesmo o formato de um esquadro, parecido com esse aqui, então o que acontece, nós vamos marcar aqui, a gente vai riscar, nem é necessário, mas a gente vai riscar para dar uma didática aí no vídeo, ele vai ficar com 11cm de largura aqui, aqui vai ficar um pouco mais estreito, a gente está aproveitando aqui pessoal, lembrando que vocês podem fazer com o que vocês tiverem aí, pode ser até com madeira mesmo, maciça, dá para fazer, essa parte aqui eu vou deixar com 9,5cm. Importante pessoal, esse MDF aqui, essas partes aqui, são partes que são retificadas de fábrica, a serra, é bem importante, ela está bem no esquadro, ok? Se você não tiver, corta aí na sua escadejadeira, para ficar bem no esquadro certinho, está vendo? Porque isso é importante na hora de utilizar a serra, vamos riscar aqui, o gabarito vai ter esse formato, eu vou cortar, para ficar bonitinho, não ficar feio, ficar uma coisa mais bacaninha. Lembrando que a gente vai precisar de um MDF, pode ser de 6mm também, eu vou utilizar de 15mm, mas você pode utilizar de 6mm também, para fazer o batente aqui. Eu vou marcar aqui também, para estar cortando. Vai executar os cortes e a gente vai para a etapa da colagem. Bom pessoal, então, cortamos o material, né? A gente só cortou aqui para ficar bonitinho, que já estava no esquadro, né? Mais essa pecinha aqui, essa pecinha vai ser colada e parafusada nessa posição. Vai ficar nessa posição aí, ok? É extremamente importante, que apesar de que, aqui na marcenaria, eu utilizo essa serra manual para cortes preliminares, para para, de pranchões, de madeira em geral, mas é bem essencial que fique no esquadro essa peça aqui, né pessoal? Então, é importante que a gente cole e aparafuse essa peça aqui, que vai ser o batente no esquadro. Então, a gente vai colar ela nessa posição aqui, que é o que vai determinar o corte da serra manual depois, né? Na hora de executar os cortes, vai determinar o corte correto. Certinho, pessoal? Então, vou fazer uma marcação aqui somente para passar cola. A gente vai aplicar a cola instantânea e depois parafuso. Não precisa ser muita coisa. Lembrando que essa cola, ela seca bastante rápido, né? Então, você já tem que colocar a peça já de maneira que você não precise ficar mudando ela, que não dá tempo. E já colou. Basicamente, nossa ferramenta está quase pronta. Lembrando, pessoal, que eu estava devendo explicar porque eu optei pelo MDF de 6mm e não pelo de 15mm. pelo seguinte. Basicamente, nosso gabarito está pronto. Se eu utilizar um MDF de 15mm nessa base, eu vou perder capacidade de corte na serra. Vou perder mais capacidade de corte na serra. Tendo em vista que a serra vai trabalhar nessa posição. Então, se eu colocar aqui um MDF de 15mm, eu vou ter que erguer a base da serra, né? Erguer essa base aqui um pouco para que o MDF de 15mm passe por baixo aqui, né? Sem bater no motor da serra. Eu estando utilizando o MDF de 6mm, praticamente eu não tenho essa perda. Ou melhor, eu não tenho essa perda. Eu posso trabalhar com toda a capacidade da serra que o batente de 6mm vai deslizar aqui, né? Sem bater no motor da serra e também do lado de cá. Pode ser utilizado dos dois lados. Certinho, pessoal? Então, por isso que é a minha opção pelo MDF de 6mm. Só explicando aí. Então, aqui já deu o prazo da cola. Deu aquela secada, né? Agora nós vamos colocar aqui parafusos para ficar uma coisa mais segura. Então, pessoal, está pronto o nosso gabarito. Olha só. Eu preciso de aparar um pranchão. Eu posso chegar e colocar o gabarito aqui. Já está no esquadro, né? A gente já fez ele no esquadro. Posso chegar, fazer a marcação, colocar o gabarito e já praticar o corte. Pessoal, quem tiver gostado da nossa ideia aí, da nossa dica, poder deixar o like aí. Compartilhar aí com os amigos marceneiros, né? Que gostam de gabarito assim como nós, né? A gente tem vários aí para facilitar as nossas tarefas. Nos ajudar com o like aí, se inscrever no canal. E lembrando também que ele pode ser feito em diversos tamanhos, né, pessoal? Esse aqui é um gabarito com 48 centímetros e meio, né, de comprimento, por 29. Lembrando que você pode fazer ele de 1 metro, pode fazer ele de 60 centímetros, 90 centímetros, da maneira que você tiver necessidade aí na sua oficina. Menor que esse, né? Então, como o gabarito está pronto, né? A gente vai fazer o teste, né? Não pode deixar de fazer o teste. Outra facilidade dele, que se você não quiser segurá-lo na mão, né? Você pode prender ele com sargento. Se quiser uma coisa mais segura, pode colocar ele na peça, prender ele com sargento. Fica bem mais seguro de trabalhar. Ok, pessoal? Outra facilidade do gabarito, você não precisa ficar riscando no esquadro. Ou você pode riscar até com o próprio gabarito. Vamos supor que... Vamos supor, não. Eu vou aparar esse pranchão aqui com 52 centímetros e meio. Já está até riscado. Eu posso chegar com o próprio gabarito. Riscar, né? Como está aqui. Certo? Ou simplesmente posso chegar, marcar o local do corte. Aí posso simplesmente pegar a serra, posicionar o disco na marcação, né? O disco posicionou lá na minha marcação. E eu vou segurar o gabarito aqui e vou proceder o corte. Ok, pessoal? Então vamos preparar aqui para a gente estar aparando esse pranchão aqui. Então vamos lá. Hora do teste prático, né? Lembrando que eu vou passar duas dicas aqui importantes para quem utiliza essa serra aqui, né? Mesa de corte ou qualquer uma bancada. Duas dicas importantes. Primeira dica. Trabalhe sempre com o disco regulado para a espessura da madeira, né? Eu tenho uma madeira aqui, uma prancha aqui de 4 cm. Então eu vou regular aqui para ficar mais ou menos, para o disco cortar mais ou menos a conta do pranchão. Não passar muito para baixo. Essa é a primeira dica. Os cortes saem sempre melhores dessa forma. Outra dica importante para você que corta peças em cima da bancada, em cima de uma mesa de corte, é essa daqui. Nunca cortar diretamente em cima da mesa. Você pode ver que eu estou utilizando sarrafos por baixo aqui. Olha só. Eu coloquei aqui um sarrafo para não correr o riso do disco pegar a mesa aqui e danificar a mesa. Outro detalhe. Quando você for utilizar o gabarito, como já mencionei antes, a gente pode utilizar a própria serra, né? Na marcação. Para dar mais segurança, você pode estar prendendo o gabarito. O corte fica bacana, bem feito. com a ajuda do gabarito, que facilita bastante. Tchau. 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 Tchau.